Abertura 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 Foi com você que eu aprendi a respeitar os outros E talvez você aqui uma que possa acreditar Que tinha tanto de abraçar Na sua saia de preto, a sua paz é fácil Na sua vida, você me dica como o vento Qual é o melhor caminho? Na sua saia de preto, eu não esqueço mais dessa missão A sua saia de preto, eu não esqueço mais dessa missão A sua saia de preto, eu não esqueço mais dessa missão A sua saia de preto, eu não esqueço mais dessa missão A sua saia de preto, eu não esqueço mais dessa missão A sua saia de preto, eu não esqueço mais dessa missão